O empresário Antônio dos Santos foi morto no final da tarde de ontem na empresa dele, na rua João Cabral. No térreo funcionam a distribuidora de gelo, a indústria de processamento de pescados e um dos pontos de venda. No primeiro andar fica um pequeno depósito, a antessala onde trabalham duas funcionárias e o escritório do empresário. A primeira hipótese levantada pela polícia foi a de tentativa de assalto. Só foi um tiro. Realmente ele reagiu ao assalto, ainda lutou com a cadeira e o cara deixou um tiro nele. Levaram nada. Teve testemunha? Tinha alguém a mais? Tinha a gerente dele. Como é que está o cenário na sala agora? Na sala está a perícia criminal, está o pessoal do ML, estão fazendo a perícia quando nós vamos cair no campo. Nós, o Rond, o batalhão, nós estamos caindo no campo para ver se consegue segurar esse indivíduo hoje ainda. Qual foi a imagem que vocês viram quando chegaram na sala? Não, quando nós chegamos ele estava deitado no chão. Ele morreu no braço da gerente. Os assaltantes sabem o nome da vítima? Não, não, não. Você não pode lhe afirmar. A sala está revirada? Tem indícios de luta corporal? Tem, tem. A cadeira que ele jogou no indivíduo. Funcionários, clientes e familiares ficaram chocados com o crime, que atraiu também a atenção de muitos curiosos, principalmente pela suspeita de alguma relação entre o assassinato do empresário e a morte da esposa dele. Lúcia Maria Macedo de Carvalho suicidou-se em março, mas como o corpo só foi encontrado dois dias depois que o carro dela foi abandonado na armagem do Rio Puti, a polícia chegou a investigar um suposto homicídio. O empresário nunca se preocupou com a segurança pessoal. O carro, sempre em frente ao prédio, denunciava a presença dele, onde ele costumava ficar até o final do expediente. Entre a sala da secretária e o escritório tem uma porta com travamento automático. E da mesa dele o empresário também via quem entrava e saía do prédio. Mas o circuito de TV apenas filma e não grava as imagens. Pelo menos três pessoas que estavam no pavimento superior viram o assassino. Um homem magro, alto, de camisa vermelha, calçadinhas e capacete. A presença de integrantes da comissão do crime organizado fortaleceu as suspeitas de quem acredita em uma execução. A polícia apura informações de que testemunhas teriam reconhecido um ex-funcionário da vítima. Tomei conhecimento da coisa de 40 minutos atrás. Encaminhei uma equipe da comissão que ela fica de sobreaviso para entrar em ação imediatamente. O delegado Danilo foi acionado, mas aqui já se encontrava o delegado Carlos André do 1º Distrito. Tive uma pequena conversa rápida. Nós estamos agora nos encaminhando lá para o 1º Distrito. Quando nós vamos conversar... Não, não é deixar o caso. O caso aconteceu na área do 1º Distrito, é circunscrição do 1º Distrito. Agora, volto a dizer, o secretário de Segurança determinou que a comissão apure. Não é nem um demérito em relação ao 1º Distrito. O delegado Carlos André é competente. Mas o secretário achou por bem e como a comissão é subordinada ao gabinete dele, ele tem autoridade suficiente para determinar qualquer tipo de apuração. A polícia já trabalha nessa linha? A polícia não trabalha ainda nenhuma linha. O que nós temos até agora é o seguinte, um cidadão foi assassinado dentro do escritório dele. A informação é que o elemento subiu, rendeu duas funcionárias, obrigaram ele a abrir a porta e daí para frente ele levou um tiro. E é isso que a polícia tem até o momento.